Olá, Hello World! Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática e hoje eu tenho uma coisa muito massa para mostrar para vocês, um teste de uma VDSL de 35 megas, é isso mesmo que você ouviu, em de Paraná, Rondônia, 35 megas, VDSL, é mani, isso é incrível, para fazer o teste eu vou fazer aqui no site da linds.index, vou deixar os links depois na descrição, vou escolher o primeiro download que tiver aqui, vou abrir meu IDM aqui, vou excluir esse aqui, para você falar que está em cache e tudo mais, eu vou clicar aqui na ISO, iniciar o download, beleza, já está baixando a 4.5, isso porque é uma internet de 35 megas, pode acompanhar aqui, 35 está dando quase 50 né, 4.6, por que eu gosto de fazer esse teste assim? Eu gosto de fazer um teste de download, já já você vai acompanhar, tem essas duas abas aqui que são aqueles testes de site mesmo, você pode ir lá, acessar e baixar e tudo mais, a gente já viu aqui que está dando quase 50 megas, vamos pausar aqui e vamos para o outro teste, vamos testar esse site aqui, lembrando que os links vão estar na descrição, vou atualizar ele aqui, vamos clicar aqui, iniciar, ele já começou a fazer o teste, Enquanto ele carrega o teste aí, a gente pode fazer um teste de ping aqui também, vamos ver quanto que ele está dando aqui, enquanto ele faz o teste, vamos pingar aqui no YouTube, enquanto ele faz o teste, ele já deu 54 megas, vamos ver quanto que vai dar de upload agora, Como estou fazendo um teste de upload e download, o ping vai lá no teto, já baixou já, como ele acabou de fazer os testes, olha para você ver a diferença de ping, durante o teste ele deu 183 de ping, quando ele estabilizou o ping, veio para 54 ms, Agora vamos fazer um teste em outro site aqui, bem conhecido também pelos clientes, vamos atualizar a página aqui de novo, lembrando que eu desbloqueei as propagandas aqui, que são as 500 mil propagandas, só para fazer esse teste, para mostrar para vocês como é que está funcionando o link, vamos lá, carregando, vai ter uma alteração no link já já aqui, no ping, Beleza, deu 8 ms no servidor, excelente ping, como ele começou a fazer o download agora, já deu uma oscilada aqui, no ping, mas mesmo assim não é uma coisa tão gritante, fazendo o teste, já está baixando o arquivo aqui, A quase 25 ms já, e o ping bem estável mesmo, um excelente, um excelente sinal, olha, deu 45 ms nesse aqui, já deu menos, Por que que eu não gosto muito de fazer testes nesses testadores de sites? Por que que acontece? Como é muita gente testando às vezes, pode variar, entendeu? Tanto que aqui, por exemplo, deu 45 ms de download, e nesse outro site já deu 54 ms, aqui vamos ver quanto vai dar de upload, e no download vocês viram que deu excelente, ficou excelente, entendeu? Olha, deu uma perda de pacote aqui, ó, deu aqui 2.8 de upload, e aqui deu 3.3 de upload, aqui deu 45.10, e aqui deu 54.27, Por isso que eu gosto de fazer um teste de download, esse site aqui eu vou deixar também na descrição, você vai baixar com o arquivo, Esse aqui é um acelerador de download que eu coloquei, que ele vai puxar toda a banda para fazer esse teste, entendeu? Por que eu gosto de fazer o teste assim, no download? Porque eu sei realmente o quanto que a internet está dando. Às vezes você faz o teste pelo testador, não dá a real, entendeu? Tanto que, por exemplo, aqui, ó, eu consigo baixar aqui, ó, de novo, vou fazer o teste aqui, ó, 4, 4.6, vamos ver, 4.8, a quase 50 MB aqui, e quanto que é aqui, ó, deu 54 MB, e aqui deu 45 MB. Então, o que chegou mais próximo, a gente pode dizer que seja esse site aqui, ó, dos testadores, tá vendo? Não, é o que mais se aproximou, tanto que eu trouxe outro site que já deu mais. Eu prefiro fazer desse jeito, é uma forma que eu gosto de testar, entendeu? Aí fica a critério seu. Se tem outra forma que vocês testem aí, se vocês quiserem deixar na descrição aí nos comentários, deixa aí que eu vou dar uma olhada aí, a gente troca essa informação. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui, esse foi o teste da VDSL de 35 MB, vai ficar mais dois vídeos na descrição, conta com o seu like aí, no final do vídeo, e compartilhar esse vídeo aí, se possível, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus